Fala aí pessoal, tudo legal? Dimeonar aqui, ô Dimeonar para os mais chegados no canal E antes de dormir aqui no bule Eu vou correr direto pra missão Agora eu tô com uma roupa aqui Bem... É... Praiano seria? Não sei, mas eu tô com um chapéu Incógnito aqui que a gente pegou no vídeo Passado né, não sei se é o último Vestimento daquelas missões de ajudar As pessoas, mas... Eu tô bem curioso na verdade, pera aí, eu tenho muito Aqui naquela missão ali, eu não posso errar o lugar dela Brincadeiras na casa maluca, eu tô bem curioso Pra ir lá Cara, a iluminação à noite nesse jogo Tá tão linda, eu não sei se vai ficar tão bonito assim No celular de vocês ou No monitor específico de vocês né, porque Já tem uma diferença gritante De um monitor meu pro outro, sabe? E eu tô muito curioso Ah, missão dos nerds, vamos lá Eu acho até inclusive que tem um Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui Tem um elástico por aqui, não, o elástico tá lá na parte de baixo Essa aqui é a missão? Brincadeiras na casa maluca Vamo lá Começando o vídeo direto numa missão Oh, hey Jimmy Hey Pete Yo, Jimmy, eu tô aqui Dê-me cinco, cara Ah, não Yeah, well, cat Parece que seus homens Têm uns uns lames pra nós What are you talking about? Não se fizesse com seus homens Can you please talk normally? This is my normal style of rapping, bro All right, enough What's my quest? Ah, right Salutations, Sir James It seems my clever brethren Have taken control of the funhouse at the carnival Well done All that education and now you run a funhouse? Genius You simple-minded, noble foot soldier The football team is going to be there this afternoon Moon You could really cause them some problems Okay, explain it to me on our way over There's not much to explain Just access the control rooms through the maintenance doors Then do your thing Cool Moonwalker This is the yeah Filho do OJ, look, baby Vá até a casa do não sei quem Fazer não sei o que Vá até a casa de diversão na feira Caraca, na feira? Longe pra burro Se for onde eu tô pensando Cara, por que que eu gostei tanto dessa roupa? Eu não sei Eu não sei se é a tonalidade das cores Que tá muito legal Mas é só nesse monitor aqui no outro Ele já não tá tão legal Bom, bom Tudo bem Aí ó, tu dá uma freadinha E a bicicleta já vai tipo a milhão já É muito legal isso Nossa, agora a iluminação tá top Não tá chegando nada Tá, vamos lá Moça, eu não quero pagar ticket Obrigado Aqui é a feira, né? Eu falei que aqui é a feira, pelo amor de Deus É ali É a primeira vez que a gente vai entrar aqui Que legal Ai, que legal Tá Encontra-se com os nerds Por que que eu tô com medo? Eu tenho que de... Como é que eu deito? Deito Ajude os nerds Chaca comigo Nossa Nossa, esse negócio é muito forte Conduz os nerds para fora da casa da diversão Caraca, tá tudo no teto Que louco isso aqui Deixa eu ver Isso aqui não Uma bela thumbnail Pera aí Vou ficar bem aqui assim Vou virar aqui assim Pronto, eu sou o condutor dos nerds Ai, por que que eu adoro fazer coisa assim, velho Olha isso Olha essa roupa Minha roupa tá muito genial, cara Num tanco, não Desce aqui Vamos ver se os nerds vão Vem comigo Pera aí, pô Vira pro outro lado Aí Passa Por que eu não consigo passar? Passa Ah, aqui é o voltando, eu acho Ah, entendi Pera aí, eu entendi Ah, é o livro Caraca, eu demorei pra entender, hein Não lembrava disso aqui, não Vai pra sala de controle do cemitério Eita, o jogo ficou 2D Que da hora O jogo ficou 2D, que legal Nossa, eu não lembrava disso nunca, mano Que da hora Dá pra fazer alguma coisa? Não Ai Uh Uh Caraca, o que que foi? Um fino Ativa os controles do cemitério Ah, daí eu vou deixar os gurisão passar, né É isso Vamos ver se tem alguma carta GG aqui Ou algum elástico Não tem nada Ah, entendi Ah, entendi Eu usei o dispositivo quando os caras passarem Uh, boa Mais um, mais um Caraca, a gente tá matando os caras Cara, o jogo nem liga pra nada O jogo nem liga pra nada, não Acho um caminho pra fora do cemitério Ah, eu vou deixar os caras passarem Ah, eu vou deixar os caras passarem Ah, eu vou deixar os caras passarem Imagino que aqui eu vá falar Oi pessoal, venham comigo Ah, eu vou deixar os caras passarem Help Oh, ouvi o som vindo da esquerda Ah, help Ah, help Bom, tô indo meio que aleatoriamente Sua tarefa está completa Sua tarefa está completa Bó, achei o Ferry Mas ainda falta um Aqui é a saída, então É, eu descobri onde é que é a saída Falta descobrir onde é que tá o outro A gente abre aqui, vamos ali pro meio A gente vem aqui pra esquerda Eu acho que tudo é que eu não tô olhando Eu acho que ele tá aqui, ó O som dele foi bem alto aqui Nossa, ele não tá aqui? Onde é que tem esse gurizinho? Aqui é a entrada Aqui é aquele botãozinho que eu apentei agora Cadê esse gurizão, véi? Ou se ele estiver ali no canto Ah, tá, beleza Bom, deixa eu ver se não tem nenhum elástico aqui dentro Não, só no lado do lado de fora Vamos lá então, pessoal, é por aqui Ah, eu fechei o gurizinho lá dentro Pera aí Oh, meu gurizinho, vem cá Isso Por aqui A trilha sonora desse jogo é tão boa, né? Essa musiquinha Nossa, como aqui tá escuro É muito fazer uma boa thumbnail aqui Mas é muito difícil A falta da câmera não ficar mais solta Ferra muito fazer thumbnail Vem, meus queridíssimos Eita, eita Desative todos os mineiros Como é que eu os ativa? É só atirar nele? Não Ai Nossa, minha vida Uh, uh, uh Ai Nossa, velho Tinham vários ali Quando você for nocauteado, sua tarefa... Ah, não Ah, tá, 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 tá Vamos ter mais uma tarefa aqui Tá, eu vou tirar foto pro senhor Eu tiro foto pro senhor Só porque eu sou gente fina, hein Bom, a gente tira foto Daí eu já corto lá pra missão, beleza? Vamos só tirar foto aqui pro brother Ele pediu umas fotinhas Então a gente vem aqui e tira umas fotinhas Pay Foto boa Pay Foto ruim Pay Foto ruim Ai, complica a minha vida também, né? Beleza Caraca, velho Fracassei nessa missão Que tristeza, mano Van House Eu não me sinto bem quando fracasso missão Essa é verdade Uh Aquela foto ali Fica legal Tá, vamos levar lá e torcer pra ganhar mais uma roupinha Me dê mais uma roupinha, meu bom homem Ele tem escrito O Groove Street ali na parede Eu tô vendo errado Não, é Grave Grizz and Suck Eu nem vi o que eu ganhei Eu acho que eu ganhei só dinheiro Aí estou eu aqui de novo Ai, ai, ai Au Esse aqui é muito difícil Essa partezinha aqui Ai Eu fracassei de novo No mesmo lugar Que merda Aula de geografia Bom, pelo menos eu vou fazer logo a aula de geografia O legal é que o nerd correu do bully E foi pra aula de geografia Isso foi engraçado Foi uma boa técnica Boa técnica pra fugir de uma briga Tu corre pra frente do professor E reza Reza muito Mas Ai, caraca, velho Agora a América do Sul Beleza Eu sei onde é que fica o Brasil Mas e o resto Meu senhor Bolívia é café Não mesmo O que tem a ver Bolívia com café, mano Tá, vamos pro famoso, né Bom, então beleza Seguindo minha lógica A minha famosa lógica da internet O Equador fica onde, meu Deus Eu não consigo enxergar direito Ué Não tem bandeira do Equador aqui Ah, o Equador fica aqui, ó Cara, sério Eu sou muito ruim em geografia Vocês já sabem disso Então eu não vou tentar Esse aqui fica aqui, não fica? Guiana Fica aqui, beleza Agora a Jamaica lá em cima Show Nicarágua Meu Deus As bandeiras é tudo igual Como é que vocês... Ó, tudo igual Nicarágua e El Salvador Nicarágua El Salvador? Não Nicarágua aqui Boa El Salvador Vem pra cá Agora o Peru Ah, o Peru eu sei Aqui Dream of Tobago Sei lá onde é que ficou os Tobago, mano Aqui Venezuela Venezuela a gente passa longe Aqui Acertei Colômbia Colômbia eu deveria saber, né Eu deveria saber, né Mas eu não sei Fazer o quê? Eu nunca tive aula de geografia, basicamente Meu Deus, tá acabando já Peraí, peraí Tá acabando já Tenho que ficar pausando Esqueço Tá, fica aqui do... Onde é que fica esse trem aqui? Aqui Tá Meu Deus, o Panamá Panamá fica onde? Aqui Panamá Guiana Francesa Ah, são não sei quem Aruba E o último Vai Bom Caraca, mano É assim que se faz, tá Na escola também funciona assim Se tu não sabe, tu cola e funciona e tu passa Meu Deus Traje de explorador desbloqueado Chapéu de explorador, legal Depois eu vou dar uma olhada nesse chapéu aí Pra ver como que ele é E agora vamos lá Vamos tentar mais uma vez aquela missão O foda é que eu tô morrendo bem no final da missão, se não me engano E é uma missão bem comprida, então Eu preciso de um beijo Você, por favor, minha querida, me dê um beijo Que bom que você gostou da minha roupa Impressão minha, eu tô beijando garotas mesmo Mesmo com roupa zoada E esse meu chapéu é zoado Se for parar pra pensar Né? Agora vai, hein Agora vai, hein Ai Desculpa, eu peguei só um pouquinho na minha Aê, agora sim Meu Deus do céu, finalmente E aí, bonitão Tu que me matou duas vezes, né Vem cá Me dá esse taco Me dá esse taco aqui Isso Nossa 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 Mas que delícia Nossa Quebrei o taco no cara Quero nem saber Cadê o outro que tá ativando os negocinhos Toma 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 Mano Ah, tá Cadê o outro? Ali, mais um ali, ó Um fortão Caraca O fortão não cai pra isso Tá em cima de mim, ó Eu bati nele com o bagulho Desativar então a primeira parte Show de bola Essa aqui foi a minha thumbnail da minha série antiga Um mineirinho desse daí Eu lembro que eu fiquei na dúvida Porque não tinha nada pra fazer thumbnail Eu peguei essa imagem Por que eles só não passam igual a gente passou, né Tudo bem que eu morri duas vezes, mas Imagina só ser nocauteado por uma pá, mano Que melega de parque de diversão esse aí Que pode te nocautear Siga os netos pra fora da mina Acha os netos Ah, aqui tá um, não tá? Eu achei o Bucky Ah Eles tão brincando Cada uma, viu? Cada uma que mais parece duas Tinta de spray Eita Eita, quanta gente Ai, eu sou incrível mesmo Muito obrigado Ah, tá Eu achei que tinha um palhaço ali no meio deles Bom, deixa eu ver se tem algum elástico por aqui Onde nós estemos Tem não Tem a cara do Jimmy Tem como quebrar, será? Não Perdemos respeito com os fortões Ganhamos respeito com os nerds Agora a gente tem que tomar muito cuidado lá na área da escola do De treinar Porque De esporte, né Olha Aula de matemática agora Aula de matemática foi a que eu me lasquei Na última vez que a gente tentou fazer Vou dar um tiro ali pra ver se a polícia vem atrás de mim Ô, polícia Vem atrás de mim, meu querido Me leva pra escola que eu quero fazer aulinha de matemática Caraca, eu não lembro de quase nada Tô vendo que eu vou me lascar Olha só, eu fui preso Eita, o jogo travou até Ó, alguém me leva pra escola lá, pô Não quero ficar sendo preso não Aê, agora sim Não entendi por que eu fui preso Foi porque eu fiz algo muito errado? Ô, meu queridão Vem cá Agora os fortões estão por todo lado Querendo me encerrar Caraca, o gurizinho correndo atrás desse fortão Vocês viram? Maluco gigante Correndo de um anão Tá, vamos lá Vou fazer aula basicamente à noite Tá até escurecendo Vou pegar alguém usando um calculador Ela irá para a lixeira Todo professor de matemática já disse isso na vida, eu acho Um quilo é igual a mil gramas Trinta e seis é igual a seis vezes seis Qual o mais alto? Eu acho que é esse daqui Zero ponto cinco é metade Trezentos e sessenta é cento e oitenta vezes dois O que é pequeno? A pizza Qual é mais lento? A lesminha Dezesseis mais dez Vinte e seis Dois mais nove Onze Quatrocentos é igual a vinte Vezes vinte O que é pequeno? Caracolzinho O que é grande? A ponte O navio é maior que a ponte? Ah, tinha um planeta embaixo Dez menos dez Sete Qual é mais baixo? Dois mil E... Seis mais cinco Onze Quantos triângulos? Um, dois Três, quatro Cinco Eu sempre erro nisso aqui Foda-se Seis dividido pra dezoito Sei lá, mano Tá tirando, parça Uma grama é igual a Zero ponto zero zero Um quilo Dezesseis menos Seis é igual a onze Dois mais sete nove Mais dois Onze O que que é pequeno? A baleia ou o navio? A baleia Qual é mais rápido? A baleia, eu acho Cento e noventa menos trinta Menos alguma coisa que dá trinta Cento e sessenta Quantos quadrados? Três, quatro, cinco, seis, sete Ai, quase Eu não apertei Bom, pelo menos a gente passou dessa vez, né? Coisa que eu não passei da última Porque eu bolei lá no... Uma grama é igual a quanto Camiseta, chute, ó Feche o buraco do seu pi Ai, ai, genial Bom, mas beleza Tem missão aqui para você, senhorita Phillips Cara, eu tô bem curioso nessa missão Para você, senhorita Phillips Porque Essas missões com essa professora São muito legais De fato Então vamos lá Senhorita Phillips Jimmy You've interrupted me Oh, sorry Don't worry about it Can I see? Sure Take a look I think I have finally caught The essence of what it means to be A banana I really feel my work is moving forward Uh, here's the thing Art is lost on me I've always been more into music You know Having thoughts for another Really makes your work glow Uh, how do you mean? When people do things Incredible things When people blossom and grow That really moves me You know what I mean? Not really Oh, I am in love Jimmy And I want to make tonight Very special Would you mind going to collect A few things While I Work my muse out A dress Some perfume My pearl necklace From the jewelers Not too much I must look my best tonight Tonight? Wow Of course Is this legal? Of course It's legal Whatever Can you mean? Now go on my dear Hurry Ah, então Esse carinha Vai atrapalhar a gente A pegar as coisas, né? É o que deu a entender Pega as coisas Da senhorita Phillips Vamos lá então Eu vou atrás da nossa bicicleta Ih, ih O que é essa música? Nossa, eu tô muito preocupado Só sei que essa trilha sonora Tá muito legal Vou tentar ficar mais caladinho Pra vocês ouvirem Vamos pegar a bicicleta Torcer pra não Não parar essa musiquinha Ah, não parou Mas ficou mais baixinha Vamos pegar primeiro Da direita Pelo visto Uma tá em cada canto Do mapa, véi Vai demorar um pouquinho Pra fazer essa missão, hein? Nossa, a bicicleta É muito, muito Muito veloz Tá, primeiro aqui na direita Que é a loja de roupa Vamos lá Pegar o vestido Da senhorita Phillips Vestido vermelho Ah, e lá vai Começaram Começou o pessoal dos ovos Ah, mas eles não vão conseguir Me pegar, não Nem hoje Nem nunca Cara, se não me engano Tinha um atalho Por aqui Que nos leva exatamente Pro outro lado da cidade Se eu não estiver Muito enganado Depois de tanto Fazer corrida De bicicleta A gente começa A entender um pouco Melhor o mapa Caraca Será que a senhorita Phillips É a Ada? E é óbvio Que eu precisava avisar Que eu tô brincando, né? Porque se não fosse isso Todo mundo acreditaria Tá, peraí Que eu tô meio perdido aqui Porque eu tenho que ir Pro lado direito Eu não tô conseguindo Caraca Eu dei um 360 Na baixa Peguei o perfuminho Os gurizão tentando Me acompanhar Mas não consegue Eu sou muito Muito, muito Muito, muito Vocês não conseguirão Me acompanhar Rolar de pérolas Vocês viram aí Que eu tô com bem menos Dinheiro do que eu tava antes Foi porque eu comprei No início do vídeo passado Bastante roupa Afinal, pra zerar 100% do jogo Você tem que ter Todas as roupas Então eu preciso Literalmente Comprar todas as roupas Das lojas Então vai uma boa grana Eu acho que eu gastei Coisa de 500 doleta Pra comprar todas as roupas Infelizmente Eles não fizeram Um processo fácil De fazer Tipo, pra comprar as roupas É bem demorado É bem chato Porque se compra uma Demora um pouquinho Compra outra Não dá pra comprar todas De uma vez E nem só sair apertando Então É meio frustrante Mas Chegamos Aqui você vai Oh, Jimmy O que você foi tão tempo? Obrigado Não tem problema Oh, man Eu não posso acreditar Meu primeiro tempo com a professora Oh, man Isso vai ser ótimo Hey, Jimmy Well, ok, então Hitting a bottle Lino Você veio Você parece ótimo So é você, Deirdre Obrigada Espera, o que? Jimmy, o que você está fazendo aqui? Uh, o que você quer dizer? Esse garoto é um anel Ele foi maravilhoso E ele é tão lindo Como é que ele achou Que era com ele, mano? What the fuck Faltou interpretação Oi, do Jimmy Bom, de qualquer forma A gente ganhou Cinco então E eu fico muito feliz com isso Deixa eu só roubar um Um armário aqui Vai que vem mais alguma roupinha útil Alguma roupinha Vai, roupa 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 Bombinha É Meio frustrante Quando você pega bombinha Tá Eu acho que antes A gente pode fazer Quer ver? Deixa eu dar uma olhada A gente tem que dar uma olhada Nos elásticos Então eu acho que eu vou dar uma Olhada naqueles elásticos Que tem ali embaixo E daí no próximo vídeo A gente tenta dar uma focada também Nos gnomos Que agora eles estão aparecendo no mapa Então é bem importante Que a gente vá atrás deles Eu só queria entender Meu Deus Agora os nerds estão caindo no palco Os fortão E é muito engraçado isso Porque não faz nem sentido Os fortões são fortões Tá A gente tem que descer reto E lá na esquerda Que tá o elástico Ó, meu querido Sai da frente Deixa eu ver Esquerda Lá em cima Lá em cima não deve ser Deve ser ali dentro Ou será que é aqui em cima Não, aqui em cima eu já subi Já, não tem nada aqui É aqui dentro Será que é dentro daqui? Da Da Foi assim incrível Se tivesse um elástico aqui, né Poderia Vamos combinar Mas aqui vai ser cenário De uma missão ainda Será que eu vou ter que andar Por cima Aqui por cima Ah, ali Tô vendo algo brilhando ali Ó Ô câmera, ajuda aí Ali tem o elástico, né Pode dizer que é ali Deixa eu ver Só pode ser ali Eu nunca tinha vindo pra esse lado de cá, mano Aqui é uma carta GG E o elástico aqui Boa 59, mano Faltam só 16 elásticos Pra gente terminar A gente tá indo até que bem Nesses elásticos aqui O ruim é que agora Eu não tenho a menor ideia De como é que eu saí desse lugar aqui Ué Eu estou preso Ah, eu volto pelo mesmo lugar Caraca Nunca que eu ia saber Que tinha isso aqui no jogo, mano Ó, chutando a bola Caraca A bola ficou toda bugada Tá, então Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra cá Nesse Nesse caminhozinho aqui de terra A gente vai conseguir, ó A gente consegue Pegar a bicicleta ali Dar a volta ali Pegar, ó Esse Carta GG Depois passa aqui Depois passa aqui Aqui Depois passa aqui Gnomo Nossa, tem muita carta GG ainda Pelo mapa de lá A gente já liberou aquele mapa? Não Eu acho que não Mas já tá mostrando tudo que tem pra lá Legal Legal A gente pode separar um videozinho mais pra pegar essas coisas, né Vai ser bem importante Porque por enquanto Bom, a gente fez bastante missão nesse vídeo Eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal Então é isso aí Agora aguardem vídeos com maior frequência Na verdade, vídeos mais variados também, né Principalmente série nova de Resident Evil 4 rolando no canal Caso você ainda não tenha visto Eu espero que vocês estejam gostando Não esquece de entrar lá no Telegram E, claro, clica aí na tela final desse vídeo aqui Pra ver mais vídeos como esse Beleza? Vou só salvar o jogo aqui pra gente ver a porcentagem É isso aí 68% Show demais Mas é isso aí Próximo vídeo a gente se encontra Não esquece de clicar aí Pra ver mais vídeos como esse daqui E tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau